Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o HB20 Sedan 2020 e o Fiat Cronos 2020. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube, tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Fiat Cronos 2020 chega nas versões 1.3 Flex, Driving, Precision e HGT e pode ser comprado nas cores vermelho Monte Carlo, branco Bansheesa, prata Bari, preto Vesúvio, cinza Silverstone, vermelho Marsala ou branco Alaska. O HB20 Sedan 2020 pode ser comprado nas versões Vizion, Vizion, Evolution, Diamond e Diamond Plus e pode ser comprado nas cores preto Onyx, branco Atlas, prata Sandy, prata Brinks, cinza Silk ou azul. O Cronos 2020 chega com duas opções de motores, o 1.3 e o 1.8. Este motor 1.3 tem 109 cavalos de potência coetanal e 101 com gasolina. Tem 14,2 kgfm de torque coetanal e 13,7 com gasolina. Faz, em média, 8,5 km por litro na cidade e 14,8 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11,5 segundos e tem uma velocidade máxima de 183 km por hora. Já o motor 1.8 tem 139 cavalos de potência coetanol e 135 com gasolina. Tem 19,3 kgfm de torque coetanol e 18,8 com gasolina. Faz, em média, 7,2 km por litro na cidade e 13,3 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,9 segundos e tem uma velocidade máxima de 196 km por hora. O HB20 Sedan 2020 chega com três opções de motores, o 1.0, o 1.6 e o 1.0 turbo. Este motor 1.0 tem 75 cavalos de potência com gasolina e 80 com oetanol. Tem 10,2 kgfm de torque coetanol e 9,4 com gasolina. Faz, em média, 8,5 km por litro na cidade coetanol e 9,8 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12 km por litro na cidade e 14 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 14,6 segundos e tem uma velocidade máxima de 162 km por hora. Já o motor 1.6 tem 128 cvm de potência coetanol e 122 com gasolina. Tem 16,5 kgfm de torque coetanol e 16 com gasolina. Faz, em média, 8,5 km por litro na cidade coetanol e 9,8 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12 km por litro na cidade e 14 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,3 segundos e tem uma velocidade máxima de 189 km por hora. Já o motor 1.0 turbo tem 120 cvm de potência coetanol e 17,5 kgfm de torque coetanol e 10,8 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12,1 km por litro na cidade e 15,3 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 191 km por hora. As medidas do Fiat Cronos 2020 são comprimento 4,36 metros, entre-eixos 2,52 metros, largura 1,72 metros, altura 1,50 metros. Tem um tanque de combustível para 48 litros e a capacidade do porta-malas é de 525 litros. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas podem ser de 15, 16 ou 17 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 5 velocidades ou uma GSR ou uma automática de 6 velocidades. Direção elétrica. As medidas do Hyundai HB20 Sedan 2020 são comprimento 4,26 metros, entre-eixos 2,53 metros, largura 1,72 metros, altura 1,47 metros. Tem um tanque de combustível para 50 litros e a capacidade do porta-malas é de 475 litros. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas podem ser de 14 ou 15 polegadas. Transmissão pode ser manual de 5 ou de 6 velocidades ou uma automática de 6 velocidades. Direção elétrica. Os principais itens de série do Fiat Cronos 2020 versão HGT são 2 portas USB, alarme antifurto, apoio de pé para o motorista, ar-condicionado digital, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro rebatível, backlight, central multimídia 1-connect de 7 polegadas, com Android Auto, Ape CarPlayer, Bluetooth, entrada USB e sistema de reconhecimento de voz, chave canivete com telecomando para abertura das portas, vidros e porta-malas, quadro de instrumento Recame Moving In, cinto de segurança traseiro laterais e central retrata de 3 pontos, computador de bordo com várias funções, desabassador do vidro traseiro temporizado, direção elétrica progressiva, controle eletrônico de aceleração, controle de estabilidade, sistema de frenagem de emergência, encosto cabeça traseiro para todos os ocupantes, espelho no parasol lá do motorista e passageiro, Isofix, airbag duplo motorista e passageiro, freios ABS com EBD, Hill Holding, sistema de auxílio de arrancada em subida, iluminação do porta-malas, LED design, limpador e lavador do vidro dianteiro com intermitência, pré-disposição para rádio com 4 alto-falantes e 2 tweeter e antena, quadro de instrumento com 3,5 polegadas multifuncional, quadro de instrumento de alta resolução TFT de 7 polegadas personalizável, rodas de 17 polegadas, sensor de estacionamento com visualizador gráfico, sistema de monitoramento de pressão de pneus, spoiler na tampa traseira, controle de tração, tomada de 12 volts, travamento automático das portas a 20 km por hora, indicador de portas abertas e volante com comandos de rádio e telefone. Tem como opcionais Kit Tec, que acrescenta R$ 2.000 Kit Banco Revestimento em Couro Ecológico, que acrescenta R$ 1.500 Kit Câmera de Hair, que acrescenta R$ 700 Kit Bicolor, que acrescenta R$ 500 E Kit Set Bags Dianteiros, que acrescenta R$ 2.500 Os principais itens de série do HB20 2020 versão Diamond Plus são Faróis com projetor de LED, faróis de nebina dianteiro com projetor, lanternas Clear Vision, maçanetas externas cromadas, painel de instrumento com tela digital, banco revestidos em couro, maçanetas internas em cromo acetinado, Airbag lateral de tórax, controle de estabilidade e tração, sistema de frenagem de emergência, assistente de partida em rampa, cinto de segurança dianteiros e traseiros retráteis de 3 pontos, Isofix, apoio de cabeça dianteiro e traseiro com regulagem de altura, monitoramento de pressão de pneus, sistema de alerta de frenagem autônomo, alerta de mudança de faixa, câmera de ré, monitoramento traseiro via câmera, alarme volumétrico com sensor de inclinação, ar-condicionado digital, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função um toque e antesmagamento, chave principal tipo canivete com tela e comando de travamento das portas e porta-malas, chave presencial e partida do motor por botão, retrovisores externos com rebatimento elétrico, porta-objeto fechado com tampa retrátil no console, apoio de braço deslizante no console central, banco do motorista com ajuste de altura, volante com regulagem de altura e profundidade, computador de bordo com várias funções, acendimento automático dos faróis, sensor de estacionamento traseiro, piloto automático e limitador de velocidade, banco traseiro bipartido, alavanca no volante para troca de marchas, sistema Start & Go para partida automática do motor, USB para carregamento rápido do celular, central multimídia blu e média, flutuante com tela toque screen de 8 polegadas, conectividade com smartphone, Ape Car Player, Android Auto, conexão USB, MP3 Player, reprodutor de fotos e vídeo, conexão USB, dois alto-falantes dianteiros e dois traseiros, dois tweeter e antena tipo barbatana. O Fiat Cronos 2020, versão 1.3 Flex, sai a partir de R$ 58.990. Já o Cronos Driver, com motor 1.3, sai a partir de R$ 61.990. A versão Driver 1.3 GSR, sai a partir de R$ 66.690. O Cronos Driver, com motor 1.8 e transmissão automática, sai a partir de R$ 69.990. A versão Precision, com motor 1.8 e transmissão automática de 6 velocidades, sai a partir de R$ 75.490. O Cronos HGT 1.8 automático de 6 velocidades, sai a partir de R$ 78.490. O HB20 Sedan 2020, versão Vision, com motor 1.0 e transmissão manual, sai a partir de R$ 55.390. Já a versão Evolution, com motor 1.0 e transmissão manual, sai a partir de R$ 58.390. A versão 1.6 manual, versão Vision, sai a partir de R$ 62.590. A versão Vision 1.6 automático, sai a partir de R$ 67.390. A versão 1.0 turbo automático, versão Diamond, sai a partir de R$ 76.890. A versão Diamond Plus 1.0 turbo automático, sai a partir de R$ 81.290. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito deste comparativo entre o HB20 Sedan 2020 e o Fiat Cronos 2020. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal. Para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada. Inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão.